Eu vi um enfeite na barriga da girafa Pensei que fosse pra deixar mais bela Arrou-se bem pra dar um susto nela E parei e foi, foi, foi com A dentadura dela Olá, garaninha! Aqui é o Jumbites, tudo bem com vocês? Hoje estou muito feliz Hoje estou aqui pra deixar um super recadinho pra você Papai, mamãe, titio, titia, vovô e vovó A campanha Adote um Paciente do Hospital do Próximo de Londrina Estamos juntos nessa corrente do bem Da solidariedade, é, e por um mundo melhor e por uma causa tão nobre É, pessoal, e para doar é muito fácil Você pega o seu celular e a câmera para esse que é de pude Que está aqui na parte de baixo Ah, aqui, ó, ó, logo abaixo aqui Isso mesmo! Você vai acessar com o cartão de crédito da mão A partir de dois, três, cinco, dez reais O quanto você quiser É, minha doação é única! Ah, que legal! Foi, amor! Adote um Paciente do Hospital do Câncer de Londrina Vou deixar agora aqui com vocês o meu amigo Fábio Marielo! É, Fábio, é com você, garoto! Eu fui adotada Eu fui adotado Eu fui adotado Eu também fui adotado Adote um Paciente do Hospital do Câncer e salve uma vida Peça seu torneio a partir de dez reais mensais Ligue já 3343-3300 Seja a luz que garante o tratamento a mais de 40 mil pacientes Hospital do Câncer Londrina Agora eu vou apresentar para vocês a nossa ala infantil Também conhecida como Complexo Infantil Mas, na verdade, é o Hospital do Câncer Infantil Aqui dentro do Hospital do Câncer Vamos começar pelos nossos 18 quartos Que tem, na verdade, 36 leitos Com atendimento, com uma estrutura de ponta Além dos leitos, nós temos aqui também uma escola infantil Do ladinho da sala de aula, a nossa brinquedoteca Uma ala muito especial de convivência Dos pacientes, familiares E aqui fica a nossa futura quimioterapia infantil Agora imagine quantas crianças serão atendidas Com muito amor e carinho Em cada consultório, em cada sala dessa Eu tenho certeza que essa é a ala mais importante do Hospital do Câncer Agora, para colocá-la para funcionar o mais rápido possível Nós precisamos da sua ajuda Eu tenho certeza que essa é a ala mais importante do Hospital do Câncer